Rapaziada, encontrei dois inconformados aqui, alunos da FNM, só que os caras são exemplos de determinação e motivação, velho. Em dezembro do ano passado eu encontrei ele, conta um pouco mais dessa história, meu. Mano, eu e o Iago nos encontramos e aí eu abordei o Iago com mais um amigo, eu nem sabia quem o Iago era, eu tinha vontade de mexer com o dropshipping. Quando eu cheguei pra abordar o Iago, eu falei, os caras perguntaram com o que eu queria mexer, eu falei que era o dropshipping, os caras até riam e tal, assim, zoando. Falou que o Iago mexia com isso e eu falei, mano, peguei o Instagram do Iago, comecei a acompanhar ele. Naquela época ele me deu 10 euros, tipo, porque o Iago mexia com isso e eu falei, mano, peguei o Instagram do Iago, comecei a acompanhar ele. Naquela época ele me deu 10 euros, de brincadeira, que eu só vinha nas balinhas. Eu não tinha nenhum real, tipo, mano, você aceita euro? Aí eu falei que aceito, né, claro, não sou bobo, peguei, ainda consegui trocar o dinheiro ainda. E aí, tipo, depois disso, aquilo foi uma inspiração, comecei a entrar e acompanhar a FNM, eu e o Felipe junto. E aí, nessa hora a gente acompanhou as lives, sim, a gente acompanhou as lives e aí a gente entrou num negócio com tudo, comprando esses. Nossa, sim, e agora a gente tem acompanhado.